Membros do canal do Sexto Round, essa é a última chamada para resgatar as camisas do sorteio de fevereiro. Nem todos os contemplados apareceram e deixaram o e-mail lá para poder receber a camisa do Sexto Round em casa com frete grátis. Então se você é membro do canal, você tem até o fim de semana para ir lá na aba comunidade, o penúltimo post, tal sorteio que o Carrano fez, os seis contemplados com as camisas. Se você for um deles, comenta lá e deixe o seu e-mail, senão a gente vai passar essa camisa para o próximo sorteio, beleza? E se você é membro do canal, o último post também lá na aba comunidade é minha aula sobre comunicação do último mês, em que eu falo sobre a importância da comunicação não violenta para o meu trabalho aqui no Sexto Round. Então esse conteúdo, esse sorteio é direito de vocês membros, não esqueçam de passar lá na aba comunidade. Mas vamos ao que interessa, porque Dana White avisou em dezembro que precisaria cortar cerca de 60 cabeças, o que equivale a mais ou menos 10% do seu plantel. E os motivos para um facão tão agressivo são basicamente dois. Um, a queda de receita durante a pandemia. O UFC ficou sem cerca de 100 milhões de dólares só em bilheteria, sem contar o desaquecimento dos mercados publicitário e televisivo. Dois, com mais de 600 atletas, o elenco ficou muito inchado, e a empresa, claro, tem um número limitado de datas. Então existe um teto no número de contratados. Se ele for furado, em bom português, vai faltar evento para botar os caras. Vale notar que Scott Coker inicialmente não queria contratar o cubano Yoel Romero, porque o Bellator só tem 22 datas em 2021 e estava com o elenco cheio. A manobra no UFC foi bem clara. Entrou uma galera pelo Dana White Contender Series, ou seja, pessoal no início de carreira e custando pouco, e veteranos mais caros, sem perspectiva de disputar qualquer cinturão, foram liberados ou não tiveram seus contratos renovados. Exemplos de alguns nomes, o próprio Romero, Anthony Petsch, Anderson Silva, Júcia Formiga, Fabrício Verdun e Anthony Johnson. Já no início de 2021, os cortes foram aprofundados. O pessoal que estava em má fase também acabou contemplado. Só no dia 17 de fevereiro, nove cabeças rolaram, e alguns brasileiros, como o Antônio Cara de Sapato, o Vinícius Mamute e até o Marcos Maluco estavam no barco. Aí ontem descobrimos que dois nomes literalmente pesados também estão se despedindo do UFC. Júnior dos Santos, o Cigano e Alistair Overeem. Detalhe, os dois foram de fato cortados. O brasileiro ainda tinha cinco lutas no contrato e o holandês duas. No caso do Cigano, ainda tentaram dar mais uma oportunidade, o enfiando no card do UFC 260 contra o polonês Marcin Tibura. Ele não topou porque o evento é agora, no próximo dia 29 de março. Não teria tempo para se preparar direito, ainda mais numa situação delicada como essa. Aí juntaram a recusa com o fato dele vir de quatro derrotas consecutivas, todas por nocaute, e a bolsa dele ser na casa de 500 mil dólares. Resolveram então que não era mais um bom custo-benefício para a empresa. Verdade seja dita, o brasileiro acabou de completar 37 anos, e apesar de todas as suas derrotas terem sido para a top 6, houve também uma clara queda de rendimento. Natural, peso pesado, striker, quilometragem alta, muitas guerras, né? Toda uma história no esporte, não dá para ficar no auge para sempre. De todo modo, temos que reconhecer, sim, que a trajetória do Cigano no maior evento de MMA do mundo é digna de hall da fama. Foi campeão do mundo nocauteando o Caim Velasquez, depois defendeu esse cinturão uma vez contra o Frank Mir, ex-campeão, e depois conseguiu o Tyroshot, né? Virou o desafiante número um, mas duas vezes. Contra o próprio Caim Velasquez, né? Foi uma trilogia, e depois contra o Miotic. Aliás, quem mais no mundo pode dizer que já bateu Steve Miotic, Caim Velasquez, Fabrício Verdun, Mark Hunt, Derek Lewis e Mirko Krokopi? Tá ruim? Ele foi, inclusive, o primeiro brasileiro campeão linear peso pesado no UFC. Isso não é pouca coisa. Cigano já avisou nas suas redes sociais que a carreira vai ter prosseguimento. Até agradeceu ao UFC por toda a projeção e a parceria ao longo dos últimos anos, e disse estar bem animado para a próxima fase. E na boa, ele tá certíssimo, não tava fluindo. Nesse ponto da carreira, o UFC basicamente o usava como escada para lutadores mais jovens. Teve também o episódio da interrupção da luta contra o Cyril Gani, que ele acha que foi injustiçado pela empresa. Enfim, ir para um novo cenário onde o nome e o currículo dele causarão impacto e ele possa ser mais festejado e competitivo é uma excelente ideia. O problema aqui é o timing. Se o UFC sofreu bastante financeiramente com a pandemia, os outros eventos também. Cigano, por exemplo, poderia ser uma excelente adição para o peso pesado do Bellator, que é uma categoria praticamente abandonada. O campeão é o meio pesado Ryan Bader, que já tá escalado para o GP até 93 quilos, e o desafiante número 1 na rodada anterior era Shake Congo, de 45 anos. O brasileiro chegaria com todas as condições para brigar, mas o menino Scott Coker tá fugindo de veterano como o diabo foge da cruz. O plano por lá é focar nos novinhos também. A princípio, ele nem queria fechar com o Yoel Romero, só fechou para poder formar o GP, porque as redes sociais pressionaram bastante, principalmente para a luta com o Anthony Johnson. A chance do Coker pagar meio milhão de dólares no Cigano também é nenhuma, então por isso não sei se pode dar samba. Vale lembrar que eles decidiram não investir no Fabrício Verdun, mesmo com a possibilidade de fazer a revanche com Fedora Emelianenko à disposição. A PFL, sim, vai ter um torneio de pesos pesados valendo um milhão de dólares, eles inclusive abrigaram o Verdun. Mas aí o problema é que o plantel já tá fechado, as datas, o chaveamento, já tá tudo sendo trabalhado desde o início do ano. Esse, aliás, é o grande problema do modelo de torneios, né? Quando você fecha uma temporada inteira, há muito pouca maleabilidade depois disso. Mas certamente o Cigano ainda tem muito mercado no MMA, tirando o Bare Knuckle Fighting Championship, né? Aquele evento doido de boxe sem luva, e cedo ou tarde alguma coisa boa pinta pra ele. Desejo muito boa sorte pro cara, que sem dúvida é um dos maiores nomes que o Brasil já revelou pro MMA, e deve ser reconhecido como tal. Quanto a Lishair Overeem, a história é um pouco diferente. Primeiro porque ele não tava numa fase tão ruim quanto a do Cigano. Tanto que antes da derrota pro Volkov, ele vinha de 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Acontece que Overeem foi nocauteado mais uma vez, e acho que ninguém tem mais quilometragem do que ele nesse esporte. O cara foi nocauteado 15 vezes só no MMA, fora toda a sua carreira no Kickbox. Ele é mais velho, completa 41 anos em maio, mais caro, custa cerca de 800 mil dólares por apresentação. E também já havia dito que essa foi a sua última tentativa de ser campeão, né? Uma última corrida até o cinturão, que ele continuaria enquanto estivesse vencendo, mas que se perdesse, se aposentaria. Então não sei se o Overeem com a vida ganha vai ter motivação pra resetar e começar do zero num evento menor a essa altura do campeonato. E digo isso mesmo sabendo que ele tem uma relação bem estreita com o Scott Coker, o patrão nos tempos de Strikeforce. A grana não será nem de perto a mesma, e fora uma luta de aposentadoria contra o Fedor Emelianenko, não há qualquer outro grande objetivo pra ele. Sim, se for pro Bellator, pra PFL, pro One FC, pro Rising, pro KSW, o Overeem vai brigar lá nas cabeças, né? Assim como o Cigano também. Mas acho que o Overeem vai parar. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês foram pegos de surpresa com os cortes do Cigano e do Alistair Overeem ou já esperavam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se eles vão fazer falta ou não. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E caso queiram virar membros do canal do Sexto Round, é só clicar no botão azul aqui embaixo. Lembrando que esse sábado tem o UFC 259, vai ter a live dos membros antes do evento começar. Vou responder as perguntas de vocês ao vivo aqui no canal. E também, ontem eu falei sobre as três lutas que valem cinturões nesse mesmo UFC 259. Amanda Nunes vs. Mega Anderson, Piotr Rian vs. Aljamã Sterling e, claro, Israel Adesanya vs. Rian Blachowicz. Pra conferir a minha resenha e quem eu acho favorito, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.